Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim mostrar os cinco filhinhos e a planta mãe desse dendróbio lindo que se chama dendróbio pierardi ou a filum. Quem se lembra quando eu fiz o vídeo plantando os cakes das hastes que eu cortei? Então eu cortei, haste não, minto, os bulbos da planta mãe, que eu já vou mostrar que está esplêndida de flores, coloquei na areia para brotar, lembra que eu coloquei na areia úmida? E aí eu fiz um vídeo destacando os cakes dos bulbos e plantei em cinco vasinhos com vocês, pessoal. Eu vou deixar aqui no final o vídeo, quando eu plantei esses cakes e os cakes do anosmo. O anosmo meu ainda está com botões. Logo, logo eu vou mostrar para vocês a planta mãe e os filhinhos. Mas os filhinhos do anosmo eu acho que não vão florescer. E esses aqui, gente, olha só, neste vasinho floresceu, está com botão. Neste vasinho, todos floresceram, olha que gracinha. Neste vasinho, eu coloquei dois maiorzinho e um menorzinho, os maiorzinho estão florescendo. Olha dentro dessa flor, gente, olha lá dentro, os risquinhos, que coisa mais fofa. Neste daqui eu pus três mais compridos. Então, esse aqui está só com essa florzinha e os dois mais compridos estão cheios de flores. Vocês estão lembrados, gente? Olha que fofura. É lindo demais. Neste último vasinho aqui, eu coloquei os cakes menorzinhos. Mas está brotando, gente, olha só. Ele não floresceu e está brotando. Esse aqui foram os bem pequenininhos. São lindos, né, gente? São lindos demais. Quer ver quando que eu plantei? Em março deste ano que eu plantei, que eu fiz vídeo com vocês. Se você entrou depois de março conhecer o meu canal, então eu vou deixar o vídeo aqui no final para você assistir. Se você já me acompanha há muito tempo, eu vou colocar para você relembrar como que eu plantei os cakes. Vamos ver a planta mãe que está maravilhosa, gente? E como eu já falei para vocês no vídeo de flores, aqui está tanto calor, tanto calor, que as flores não estão durando muito. Então, eu já vim regar o meu orquidário agora à noite e já vim gravar para vocês já. Se você ainda não for inscrito aqui e estiver passando por aqui, eu te convido a se inscrever, porque eu falo muitas dicas de cultivo aqui no meu canal, de tudo um pouco, gente. E olha como está lindo! Eu já vou pegar o vaso para mostrar de cima para vocês. É que como a florzinha abre assim, olha, todas viradinhas para baixo, Então, eu estou filmando para vocês, não é linda? Maravilhosa essa dendróbio! E essa dendróbio não precisa fazer o estraz hídrico, viu, gente? Não precisa fazer estraz hídrico. A nozmon está aqui, olha só, quantos botões, quantos botões daqui a alguns dias eu mostro para vocês. Somente há olho de boneca que precisa fazer o estraz hídrico. E eu vou fazer um vídeo para vocês, tá, pessoal? Eu tenho uma playlist de dendróbio aqui no meu canal. Se você tiver dúvida sobre dendróbio, faz uma visita na minha playlist. Aqui eu já reguei. Vamos lá ver a planta mãe de cima? Vamos deixando like para essa orquídea maravilhosa, gente? Vamos! Essa aqui é a planta mãe. Eu ganhei da Maria Verde em outubro de 2019. Olha, escrevi aqui, lilás com miolo bege. Ou seja, falta um mês para dois anos. E ela já me deu plantada nesse vaso. Este ano eu vou replantar, né, gente? Dendróbio, pierardi ou afilum. Então, o substrato fica velho, né? Eu vou replantar, colocar num outro vaso. Substrato novinho. Olha só, gente. Então, ela solta brotinho. Vocês estão vendo o brotinho aqui, ó? Como eu cortei as... Os bulbos no ano passado, olha. Eu cortei aqui. Está dando para vocês verem, ó. Cortei aqui. Cortei aqui. Cortei esses outros quatro aqui. Vocês estão vendo? Então, os que eu cortei, eles ou brotaram no pezinho deles, ou ficou por isso mesmo. No caso desta, dendróbio. E soltou todos esses que estão com flor. Olha aqui. Esse aqui eu cortei também. Todos esses que estão com florzinhas. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E onze. Mais esse daqui, ó. Doze. Então, eu cortei todos os bulbos e nasceram, brotaram doze bulbos novos. Então, são os bulbos novos que brotaram debaixo do pé da dendróbio, que estão floridos. Então, vocês estão vendo que aqui não tem nenhum bulbo que soltou cake neste vaso, nenhum bulbo seco. Porque eu cortei todos, segui a dica da Maria Verde. Olha que espetáculo, né, gente? Então, este ano, o que eu vou fazer? Eu vou cortar os bulbos de novo, né? Esses bulbos com pridões aqui, olha. Vai dar bastante cake, né, gente? Eu vou cortar assim que acabarem as flores. Eu já vou cortar os bulbos. Vocês estão vendo que eu deixei um pedacinho deles. Olha só. Muito importante. Se você tiver esse dendróbio aí, né? Então, olha aqui. Eu deixei um pedacinho deles. Eu não cortei lá embaixo. E aí, vou replantar num substrato novo com muito cuidado, porque já tem brotinho subindo. Olha aqui um mini brotinho subindo. Com muito cuidado, né, pessoal? E aí, eu vou fazer mais mudinhas pra plantar, né, no ano que vem. Por quê? Ela floresce nessa época do ano. Eu cortei. Demora pra brotar os cakes. Aí, eu tirei os cakes do bulbo. Depois, o bulbo não rebrota, tá, gente? Eu deixei ele... Eu continuei deixando ele na areia. Ele não brota mais. Morreu mesmo. Depois que você destaca os cakes dele, ele morre, tá? Pessoal, antes de editar o vídeo, eu vim gravar um pouquinho de dia pra vocês. Porque eu gosto de filmar de dia e gosto de filmar de noite. E olha só os detalhes que eu quero que vocês vejam. Dentro do labelo tem aqueles risquinhos. Aí, aqui do lado, também tem os risquinhos. Agora, repara. No labelo, ele é peludinho. Sabe aquele tecido que... Eu não sei se fala pluche. Parece uma toalhinha. Repara que parece uma toalhinha, gente. Olha. Por fora, no labelo, aqui, ó. Na partinha beijinha. Por fora, ele é peludinho. Vocês estão conseguindo ver? Eu puxei o zoom, gente. Olha. A parte bege e a parte... De fora do labelo. Ou seja, o labelo inteiro. Ele é meio atualhado, gente. Olha que gracinha. Lindo, né, gente? Depois que eu gravei ontem à noite, que eu reparei nisso. Então, eu vim filmar agora pra vocês. Então, olha só. Eu quero que você deixe nos comentários desse vídeo aqui, se você tem desta orquídea linda. E se a sua solta cakes sem cortar o bulbo. Se é depois que essas flores acabarem, a Pierardi solta cakes na ponta. Eu quero que você deixe aqui nos comentários, que aí eu vou fazer um teste. Vou cortar uma parte e deixar outra parte na planta. Por favor, deixe nos comentários aqui, tá certo? O que vocês acharam dessa lindeza, gente? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Se você tiver dúvida em Dendróbion, eu vou deixar aqui na tela final também a playlist Dendróbion. E o vídeo plantando aqueles cakes que eu acabei de mostrar pra vocês. Tá certo, pessoal? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Olha, gente, que maravilha. Outra Dendróbion. Olha os botõezinhos. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.